Bora rapaziada, cuida, cuida galera Deixar aquele like E se inscrever no canal galera Pra tá ajudando o canal aí, cada dia mais nós crescer E ó, hoje eu vou ensinar essa cachorrinha aqui ó Vou trazer ela Uma cachorrinha dos 4 meses aí ó De 4 meses, uns 4 meses 4 meses de coisinha eu acho que ela tem Vou ver se ela vai ter algum Sinal velho aí, se dá boa Não é filho das minhas cachorras Vou levar ela a uma rua do cachorrinho que é Não é bom, é fraco, pra ver se ela é esperta Né? Aqui eu vou pra roça aqui agora Vou tá dando uma volta com ela Porque o cachorro aqui galera, o cara tem que tá ensinando Tá ensinando O outro aqui ó Tem que tá ensinando, levando pra roça aqui Já ensinando a ele ó Aí eu vou dar uma voltinha com eles aqui Pra ver se ela aprende E se ela tem alguma coisa de dar boa né Eu acaba percebendo logo Aí eu já volto com você ó Não calando Ao menos o cachorro branco aqui Ele é esperto, olha como ele tá bonito Vou levar aqui uns trechinhos aqui E tem um bichinho pra ver se ela mostra alguma coisa Tô levando esse cachorro Esse cachorro não é muito bom galera Mas isso é o menos pra alguma coisa É, não tem sinal de cachorro bom É bonito Mas pra dizer que é bom não Olha como ela já tá com o pé Primeiro sinalzinho que ela tá dando Olha com o pé no cachorro Aí como o cachorro É um cachorro que anda meio por perto Depois eu vou tá trazendo Vou tá trazendo Um vídeo levando só ela galera Eu vou levar só ela Pra ver Se ela O desempenho dela Vou levar ela mais no cachorro Olha aqui galera Olha o racho desse tio aí ó Aqui ó, vocês dá pra ver aí ó Pô tio ó Tio véio Antigo aqui Ó Vou tá testando ela Ó, vocês vêem aqui ó Vou tá testando ela Ele rodou pra todo canto aqui Vou tá testando ela Pra ver se dá alguma coisa Se não der também Tem que passar pra frente Olha galera Aí que eu vim falando pra vocês né Ó Eu vou ter que ver Botar ela num trechinho Que tiver um treazinho Pra ver se ela tá correndo atrás Se ela vai dar latideira Ver se ela vai dar andadeira Entenderam? Ó Esse pertinho Não tomei não é ruim não E o cachorro aqui ó Bora, bora Aí muita gente comentava Bota o cachorro no mato Bota mais outro bom Não galera Como o cachorro é bom Pra que eu tenho sinal de dar bom Ele desenrola rápido Você vê aquela branca minha lá Ela nunca tinha caçado de noite não E logo E rápido mesmo Ela ficou uma cachorra Uma cachorra diferente Uma cachorrinha completa Ela andadeira Chamadeira Coche e platinha Achadeira de bicho Aí o caso é dessa cozinha nova aqui ó Poxa eu já trouxe ela Ela é bem Já espertinha Quando eu tô trabalhando na roça aí Ela sempre tá Fuvindo alguma coisa Olha lá ó Já entrou no mato ela Aí eu sempre vou tá ensinando ela Eu quero ver quando ela começar Correr um dois preá Pra mim ver Ela vai ter futuro Aí quando ela tiver correndo uns preazinho Eu vou passar ela pro tiú Ó A cachorra muito linda Ela é meio Tem um sanguezinho de Que é de liro Pelo jeito dela Às vezes cachorros não dão muito andador não Mas Às vezes dão um achador de bicho Eu sei que uma coisa ela tem Ela começa a andar bem na frente ó Ela mostrou um sinal bem ela Ó Cachorro Espertinho ó E aqui tá quente galera Tá só quente Não choveu Deu uma serenadinha só Ó Tá vendo onde ela vai? É uma cachorra meio esperta Cachorinha ativa Mas vamos tá colocando Isso não quer dizer muita coisa não ainda Não quer dizer que ela vai dar boa não O cachorro é assim porque ele não é um cachorro andador Só anda por perto mesmo Quando ela começar a correr um bichinho Eu já tiro ela Eu tiro o cachorro dela Rapazio Rapaziada que tal é Ele tá limpo aqui ó O sacão aqui tá limpo sem fortinho olha a cachorrinha como já vai o cachorro aqui parece que a cachorrinha está melhor do que o cachorro já cachorrinha sempre espertinha sempre andando na frente até agora não deu nada e se liga aí galera eu vou estar trazendo outro vídeo dela dela hoje aqui não deu nada se der alguma coisa eu mostro para vocês e vou estar trazendo outro vídeo também galera como é que faz para o cachorro ficar mais chamador aí no buraco muita gente me pergunta como é que faz para o cachorro ficar mais chamador no buraco uma cachorrinha muito nova mas minha cachorra pintadazinha minha cachorra pintada outra que eu tenho lá galera com 4 meses ela botava café no preá corria para o preá que nem no preá não, ni tiú eu botei ela mais a mãe no tiú não levava só, botava tanto ni tiú ela começou logo no início de preá novinha de 3 meses de 3 meses, oxe ligeirinho com 6 meses 7 meses já estava já estava acuando bicho já acuava tiú já pois é isso aí galera até agora não deu nada eu vou subir para casa e o vídeo é isso aí espero que vocês todos gostem deixe aquele like agradeço cada um de vocês olha como a cachorrinha esperta só está muito quente e agora se der 9 horas 9 da manhã que vale a tutti ainda não deu nada se der 9 horas eu vou subir la cabeça eu vou subir ب French ela quer